Música Secretário de Estado de Proteção Civil promete sem proteção a população e o território nacional banheira acontece desastre natural Secretário de Estado de Proteção Civil Mariano Domingos Reis a declaração que o secretário de Estado de Tama Badan Nacional Penangulã, Benjana, Rústia ou de qual dia com a cooperação entre Timor-Leste e Indonésia com a serviço que é a área de desastres naturais na capacitação do recurso humano Mariano Domingos Reis a cooperação que o melhor dia que o serviço de proteção civil vai acontecer desastre no território nacional mas que a da União Timor-Leste sem menos recursos humanos O objetivo é fortalecer a cooperação bilateral Timor-Leste e Jakarta com a proteção civil na União mas que especifica a gestão de desastres na União mas lá os aumentam para garantir a quantidade de recursos humanos mas precisa de qualidade de equipe, mas qualidade quando a gente sabe de uma gestão no dia pode responder caso, caso seja importante a funcionária de Timor-Leste e a capacitação a capacitação de desastres antes de desastres, desastres e depois de desastres a apoio para a cooperação do vítima isso é importante Timor-Leste e Jakarta hoje, concorda mal Em seguida, em seguida, em seguida A cooperação entre o governo Timor-Leste ou a Indonésia e a área marítima, a aeronave fronteira, Hanesa Motain, Cova Lima, na região administrativa especial e Kusi Ambeno. Antes que a embaixadora de Indonésia Timor-Leste nos apoiou a vítimas que sofrem inundação e a lorong hat, fulang abril, tina, rihundrua, ronolo, lorising, ida. Laura Sever, Lambertuda Silva, GMN. Laura Sever, Lambertuda Silva, GMN. Laura Sever, Lambertuda Silva, GMN. Vanessa Sever, Lambertuda, GMN. Obrigado.